Nós vamos ter em cada comissão um plano de fiscalização do acompanhamento das atividades do governo e cada comissão vai escolher esse plano e ao final do ano vai prestar contas desta interatividade no âmbito da fiscalização e do acompanhamento ao Senado e à sociedade. É tirar um pouco o foco do que se discute só no plenário. A discussão é de que nós somos uma fábrica de fazer lei e não é isso que interessa. Quer dizer, cada lei que faz a gente complica mais a vida do cidadão. Então nós precisamos ajudar a fiscalizar, entender se os objetivos do governo estão sendo atingidos e acho que até parar um pouco de fazer tanta lei. As comissões não devem apenas se centrar na aprovação de projetos de lei, mas devem também acompanhar políticas públicas, ações do governo. Algumas comissões já fazem isso, portanto é o Senado cumprindo o seu papel de fiscalizar também o executivo, algo que já é regimental, já é constitucional. Hoje nós apresentamos um projeto de resolução para que as comissões permanentes elejam políticas públicas que serão avaliadas. Há um questionamento da sociedade com relação às políticas públicas do Estado e é fundamental que o Parlamento se fortaleça a partir dessa avaliação, dessa fiscalização. que as comissões permanentes elejam políticas públicas que serão avaliadas. Então, a questão da sociedade comissão. A questão da sociedade comissão.